A CPI do reconhecimento fotográfico nas delegacias ouviu a representante de um instituto que oferece assessoria jurídica gratuita para pessoas negras presas injustamente. O IDPN, Instituto de Defesa da População Negra, foi fundado em agosto de 2020 e já atuou em 15 casos de homens negros presos com base em reconhecimento fotográfico. A advogada apresentou sete casos e detalhou como o instituto trabalhou para reverter as prisões injustas. Em comum, em todos os casos, erros nas investigações da Polícia Civil, nas acusações do Ministério Público e nas decisões da Justiça. Todos esses casos, o que aconteceu repetidamente foram procedimentos irregulares de reconhecimento fotográfico ou pessoal em sede policial, que foram corroborados pelo Ministério Público, depois eles foram sanchelados pelo Judiciário. E é isso, principalmente, que eu aponto aqui, essas irregularidades que acontecem nos procedimentos, esses arbítrios que são praticados, desde o momento da prisão até uma eventual condenação. A presidente da comissão, deputada Renata Souza, considerou a apresentação esclarecedora e quer continuar ouvindo vítimas das prisões irregulares. A CPI também vai receber, na próxima semana, uma perita da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida que se um processo, ele já começa equivocado no início, que é exatamente na maneira de fazer o reconhecimento fotográfico, a gente tem outras arbitrariedades resultantes de uma primeira arbitrariedade. Então, eu não tenho dúvida que esmiuçar os procedimentos da apuração criminal numa lógica que é equivocada, demonstrou para a gente o quanto que isso reforça que o sistema todo de justiça cometa e perpetue esse mesmo erro.